As cantigas são composições poéticas de versos curtos e divididas em estrofes próprias para serem cantadas. Se nos interessa classificá-las, podemos identificar as de roda, de niná, trovadorescas, entre tantas. Estão a se perder, máximas de rodas, recheadas de significado hoje pouco compreendidos, e os acalantos nem sempre doces, quando prevêem bois de caras pretas e pavões teimosos em telhados próximos, mais suaves nas vozes que nos embalaram na saudosa quadra de uma infância para sempre perdida. Em entrevistas a conhecidos de idades mais avançadas, o pedido para que me cantem as suas lembranças são atendidos com olhos brilhantes e sorrisos melancólicos. Dar em pai e meu acervo entre tantos os mestres da nossa cultura já entrevistados não foi tarefa fácil, mas três personagens, para mim inesquecíveis, compartilharam conosco as suas memórias, nos presenteando com essas pérolas rítmicas da nossa cultura. O que eu gosto de, quando eu era moça, eu cantava batalhão, ia participar de mim, eu cantava batalhão. O povo pensava que era mulher que... O que ia cantar batalhão? O boi preto que morreu, que bebendo, bebedou, vaqueira boiou, tirou o boi matador, meu boi, vaqueira boiou, ponta baixa levantou, meu boi. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, mas eu samba. Eu cheguei, mas eu samba, eu cheguei, mas eu samba. Cheguei, cheguei, eu cheguei, mas eu samba. O irmão por aqui passou, o irmão, andando, o irmão, o irmão, o irmão, eu cago, eu venho no ar, na mão desse espaço, pai, o irmão, eu cago, porém no ar, na mão desse espaço, pai, o irmão. Agora a gente pegava, tava, tava. Aí dava uma tapinha. O irmão encheu, o encheu, vazou o cabelo da morena, que o Riacho carregou, carregou, eu vou buscar, eu não vou criar cabelo pra o Riacho carregar. Quando era de noite, ia se espalhar, os homens batiam, eu rio, a mulher tirava o capulco, tudo cantando, hoje em dia tudo isso acabou. A senhora se lembra dessa música de Despaia Mil? É, pô. Canta aí pra mim. Chuveu, baiana, chuveu de madrugada, chuveu de manhã cedo, chuva fina, serenada. Sete, sete, são quatorze, três, dois, sete, é lindinho. Tem o sete, é amor, um do sol, tem o paixão por um. Chuveu, baiana, chuveu de madrugada, chuveu de manhã cedo, chuva fina, serenada. Quem quer pegar rapaz, bota um laço no chapéu, se quebrar do lado esquerdo, não queira acertar varejo. Joga, viraba no bebê do, gabiraba, meu chapéu caiu, gabiraba, meu acompanhou, gabiraba. Menina do queiro anda, gabiraba, que vou fazer na vida. Gabiraba da manhã, passa a valsa, gabiraba do punha, passa o navio, gabiraba.